Olá rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada como vocês já sabem no título trago-vos aqui mais um vídeo de remoro de transferência aqui para o quarto do Benfica portanto trago-vos aqui nada mais nada menos que cinco remoros de entrada e um de saída portanto se vocês querem saber mais informações sobre tudo de três indígenas para o Benfica passem este canal subscrevam já diz já para deixar o seu suporte deixe o like vou dizer o que é mais recomendado e aqui seria para vocês receberem todas as inscrições quando haver vídeo novo qualquer rapaziada passem também nos links na descrição do meu Instagram do meu Twitter e do meu canal secundário portanto é esse que é lá onde eu passo diariamente a postar cursos sobre o Benfica e etc meu Instagram já é uma coisa mais pessoal e eu tenho outro Instagram que é sobre o Benfica portanto é isso rapaziada bora lá já começar com esta lista infernal portanto é isso bora Robert Gunsson alemão de 29 anos que pertence aos quadros do UNAM no Merlin está adecido do clube alemão uma das equipes interessadas na aquisição do alemão de 29 anos é o Benfica que nos últimos 48 horas intensificou o interesse por algumas fontes próximas me disseram que ele e que o Benfica está disponível para negociar um valor entre 10 a 15 milhões de euros não vai além dos 15 ou 12 milhões de euros perto desses valores o União de Berlim está a puxar para os 13 está a esticar a corda o Benfica mandou uma proposta de 10 milhões de euros mais de 3 milhões para objetivos com posição principal lateral esquerdo e posição secundária e médio esquerdo portanto seria para ser um jogador com muitíssima qualidade de treino de duas vezes um jogador no Atalanta no Inter de Milan e é um jogador que na seleção é monstruoso portanto infelizmente não fui convocado na seleção neste momento ele traz melhores não é que sejam melhores e esteja mais em forma do que ele lá para relembrar com o União de Berlim que tive quase a descida de divisão na liga esta época portanto eu quero ir para uma equipa que joga Champions League e quer voltar à seleção portanto a propriedade das trevas a acontecer é muito difícil dizer se 50 60 60 70 por cento porque também tende a disponibilidade do Benfica não só dar o valor do negócio e sim também ele também recebe um valor já de 3,5 milhões de euros só em salário dele portanto um jogador que recebe já um bocadinho já bem apertado que fosse portanto salário do Benfica seria um excelente negociação e se ele quer que venha e que conseguimos dar toda a coleta que ele mostrou não só na seleção da Alemanha mas também no Atalanta Nicolas Tagliafico argentino que já possui nos quadros do Ajax de 31 anos está descida do clube francês também está na o Benfica está e foi repeticado ao Benfica de acordo com a bola com posição principal lateral-esquerda e posições secundárias a meia-esquerda e a divisão central o Argentino é um plano B caso se a negociação com o União de Berlim para ter Robinho Nosa se falha é ele portanto é um jogador que temos em qualidade não sei se ele já teve alguma lesão grave para ele descer um pouco de carreira porque ele já foi um grande lateral mas eu acho que ele agora não é assim tanto como foi no Ajax acho que um jogador muito bom pode trazer tanta experiência como o Paulo Robinho Nosa se vier vai trazer vai também tentar ajudar o Carreras a ter muito mais experiência a desenvolver não só como pessoal mas também como jogador é muito pronto portanto a probabilidade de acontecer como já disse anteriormente é muito difícil de dizer qual é a probabilidade porque pode ser um ou outro a qualquer momento se a negociação andiam a falhar o Benfica pode saltar para um e se falhar os dois Benfica vai saltar para outro portanto se ele vier em vez do Robinho Nosa também ficarei feliz na mesma porque é um jogador de experiência de experiência de Champions que é esse que tem um momento lá de vencedora e poderá ajudar o Carreras a evoluir mais mas Andael jovem de 21 anos português que é do Vitória de Guimarães está a ser referenciado do Benfica está numa sorte disso do Scouting do Benfica com vô de marcar de sete milhões de euros não só o Benfica mas também vários clubes também da Primeira League da Itália e da Espanha também estão do olho neste período de apenas 21 anos com posição principal meio defensiva e com suas condições em vez de médio centro é um jogador que está a ser referenciado caso Florentino e saia e se aqui Fernandes as negociações falem até o momento ainda não há assim uma aproximação de algum clube inglês que esteja muito avançado nas negociações do Benfica para ter Florentino e os clubes que eu sei é Nottingham em Flores e Everton e no meu caso também estão interessados nele no Florentino portanto o jogador que cá saia Tomás Andael é um dos referenciados para ocupar o espaço do português que poderá deixar o Benfica nesta janela de transferências do verão portanto eu não sei qual é o problema desta transferência é muito complicado porque de uma hora para outra pode mudar tudo e ser ele o inscrito para ingressar o clube do Benfica Ryan Flamingo é um jogador que se transferir para o o uma equipa da da Holanda que é um que é muito difícil de dizer ele teve empressado no softball foi apontado também e é referenciado e observado pelo Benfica caso Florentino saia caso por exemplo o negócio do Tomás Andael não dê certo o Benfica salta para este minuto também com um voo de marcado de sete milhões com posição principal meio defensivo e por suas escondárias médio centro é um jogador que eu ainda não tive a oportunidade de fazer reação mas após isso direi de fazer reação dele para ver se ele encaixa no estado do jogo do Roger Smith cá subir o ticket bem adversário após o Florentino no eixo sair portanto o jogador holandês deve ter muito potencial pelo mercado dele e qualidade dele também portanto vamos lá ver o que que acontece se o Ryan Flamingo vem ou não Javi Galán também é um lateral que está referenciado portanto nós temos várias opções aí neste caso Robin Gonzen de 29 anos é um táctil 31 e Javi Galán que já pertenceu ao esquadro do Atlético de Madrid do Real Sociedade e neste momento está no Celtic é um jogador também veterano de 29 anos espanhol com o do mercado de seis a praticamente quase sete milhões de mercado o principal lateral esquerdo e todos os seus colunários médios esquerdo e extremos esquerdo ou seja consegue ter o corredor todo esquerdo é um jogador de tamanho que poderá ser facilidade de fazer um um negócio e por isso que o Benfica não vai ir além da casa dos 5 milhões de euros para este jogador espanhol não sei bem o valor da o valor que recebe por ano mas deve ser perto de um milhão dos meus dos meus dias mais ou menos portanto vamos ver o que que acontece nesta 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 especulação a mãe do Benfica estar em cima deste deste espanhol não sou de medo português de 30 anos também decidem fortemente apontado o Benfica com o voo de mercado de 12 milhões de euros a posição a posição a lateral esquerda e a meio esquerdo portanto mas eu acho que ele pode jogar tanto a meio esquerdo como a lateral direito a parte incidei vários jogadores terem referência e referenciados vários fundos do Benfica dizem o Benfica a contrapartou os dirigentes do Wolverhampton para saber quais são os valores mínimos e máximos que podem a começar a negociar para trazer o passo do internacional português que foi formado na caixa de futebol campos para nós um somente de futebol Benfica e ser muito bom a a crescente uma qualidade extrema e na minha opinião é do pouco que eu vi na seleção é um grande lateral acho que tem mais confiança para conseguir mostrar tudo o seu futebol a a terá a vê-lo atrás melhores sim mas se for o Nelson Smith indicado para trazer experiência que seja Artur Cabral brasileiro de 25 anos foi apontado o LKDZ da Arábia Saudita com fundo de mercado de 14 milhões de euros esta negociação poderá a rondar entre os 10 a 15 milhões de euros porque o Benfica baixou as exigências porque não há nenhum clube que queira dar 15 milhões para baixo mas é que talvez consegue puxar o máximo dos 14 15 mais ou menos para transferência do Artur Cabral o Artur Cabral não tem terência para o Brasil portanto quer permanecer na Europa portanto é um avançado que está de fora do plantel do Benfica e também Casper tem que ser depois que eu fui confirmado com o Vangelos para os líderes vai vir para o Benfica enfim maldinho este foi o vídeo de remores de transferência durante a entrada da competição não esqueçam já de se vocês gostarem deste vídeo espalda o clube de like espalda o clube de subscrever no canal para os vídeos serem recomendados também não esqueçam-se de apertar o vídeo ao máximo para os os vossos amigos bifiquistas família bifiquista whatever também não esqueçam-se também de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações que o meu canal manda também não esqueçam-se também de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações do meu canal quando haver vídeo novo etc portanto é isso passam-se nos links na descrição do meu Instagram do meu Twitter e do meu canal no segundo ano quando disse que é passada até a próxima e fui